A República Dominicana também está aqui na BAVE 2009. Isabel, o que vocês trouxeram para apresentar aqui para os agentes de viagem? Temos a cidade de Santo Domingo, a primeira cidade de América, a primada de América, desde o descobrimento, com a primeira catedral, o primeiro hospital, a primeira universidade do Novo Mundo, onde Cristóbal Colón chegou de primeiro. E essa é a diferença que queremos dar a conhecer ao brasileiro. Não só é a playa, há um plan para as famílias, há um plan para a luna de miel, pode fazer uma reunião de incentivos, pode fazer um congresso, há uma amplia possibilidade. Temos para fazer deputas, golf, contamos com uma variedade, uma quantidade de campos de golf, a isla que mais tem no Caribe, diríamos. E vocês foram afetados pela gripe suína ou não? Como foi esse fluxo de brasileiros para lá? Não. Felizmente, podemos dizer que realmente não afetou, não afetou a chegada de turistas. Sim, lamentablemente, para outros destinos que foram afetados, mas muitos tour operadores decidiram desviar a nosso destino por a segurança que oferecíamos. Algumas outras islas do Caribe, outros pontos do Caribe e outros destinos de mais largo, como Canadá, desviaram alguns de seus passageiros à República Dominicana por esta razão, por a segurança. Podemos dizer que, graças a Deus, nos fomos afetados em grande magnitude, sim, houve, por suposto, mas não na magnitude que afetou a outros destinos. O brasileiro é um turista importante? Ele viaja bastante para a República Dominicana? Sim, sim, sim. Por isso estamos apontando e estamos apostando por o mercado brasileiro, por isso estamos aqui com uma delegação de empresas, hoteles, tour operadores receptivos, que estão representando a gama de possibilidades que se oferece ao turista, e por isso temos uma oficina desde o ano 2005 em São Paulo, onde oferecemos e apoiamos aos tour operadores, aos agentes de viajes a promover nosso país. Há havido um incremento nos últimos três anos, entendemos que vamos chegar aos 20 mil passageiros este ano, tomando em conta que tivemos em um ano 3 mil, ou seja, que é um aumento considerado. Año tras ano, há ido um aumento, e se viu no interesse que as líneas aéreas tenham tido, em incrementar a frequência desde aqui, com novos voos de Avianca via Bogotá, com TACA via Lima, e recentemente acaba de começar LAM via Lima, hacia Punta Cana, com duas frequências. Então, o aumento da disponibilidade de assentos aéreos nos dá a pensar que realmente o ano para o despegue do mercado brasileiro será o 2010. Certo, muito obrigado então, Isabel. Obrigada. Essas são as novidades da República Dominicana, apresentadas aqui na BAV 2009.